quebraram o ciclo de violência no condado de Garissa. Espero que já leram sobre esse caso. É um caso interessante que demonstra o que é possível quando as autoridades fazem uma tentativa significativa em ganhar a confiança do público. Atos positivos e estratégias para restaurar a confiança em parceria com a população, que levam a um declínio em ataques violentos. Como leram e irão ouvir por parte dos nossos oradores, isso não é completar o trabalho. A janela de oportunidade para criar uma paz mais duradoura não é rapidamente realizada. Precisa-se de solidariedade local. E o significado desse caso é muito importante para nós. Tradicionalmente, as práticas contra o terrorismo têm sido realizadas sem consulta com os grupos locais. Eles são, em poucos casos, levados em conta a sua voz, as suas percepções. Acreditava-se que essas atividades de aplicação da lei, de policiais e inteligência, deveriam tomar prioridade sobre a tarefa de guarnear a confiança do povo, do público, das comunidades. E as limitações desses métodos, temos verificado, temos registrado e temos falado sobre esses. E friso a necessidade de mudarmos as nossas estratégias para combater o terrorismo violento. Precisa-se ampliar a gama de interessados. Não simplesmente usar as atividades de policiais. E a polícia comunitária, tudo sobre isso, é que inclui a inclusividade, a inclusão, o diálogo entre as forças da ordem pública e o público. Especialmente aqueles que são mais expostos e vulneráveis à violência lógica. Por trás disso é simples. Em muitos casos de baixa confiança, como vamos estudar hoje, onde o policiamento não está integrado aos grupos populares e onde os policiais têm pouca legitimação e credibilidade, eles têm dificuldade em realizar esses projetos. Em contraste com áreas onde existem abordagens orientadas a comunidade que dão prioridade à participação do apoio do público, verificamos uns impactos mais positivos. As abordagens de polícia de proximidade, no melhor dos casos, criam confiança com todos os atores envolvidos, com a população que tem sido marginalizada e anteriormente difíceis de alcançar. Isso tudo requer transformações significativas nas práticas policiais, na cultura policial. requer a inclusão desse público marginalizado. E precisamos, nesse caso, de recursos suficientes, como também o desejo político. Implementação dessa abordagem de polícia de proximidade para combater o terrorismo violento é muito complicado. E é um processo também de múltiplas facetas que demanda o engajamento eficaz da comunidade como mudanças sãs em termos das forças à ordem pública e do governo. naturalmente, não existe uma só abordagem. Cada contexto tem os seus próprios métodos. Existem também as expectativas realísticas quanto ao que esses métodos, essa abordagem, possam realizar no sentido de combater o terrorismo violento. A polícia de proximidade não é uma panaceia para tudo, não resolve todos os problemas, mas sim ajuda a criar confiança por parte do público e dos atores de segurança. Contanto que todos estejam envolvidos na formulação e implementação de estratégias locais para realizar o seu potencial, a polícia de proximidade tem de ser orientado por estratégias orientadas ao cidadão e à segurança do cidadão para combater as causas fundamentais, as raízes da violência. No caso de Garissa, queremos manter o momento desses ganhos que envolve até parceiros internacionais nessas abordagens de segurança que têm sido, onde se tem utilizado. É um grande privilégio ter o Chris aqui conosco, que é um dos autores desse estudo. Ele é um gerente e sênior de programas de Equal Access International. Ele é um profissional de gestão de projetos com 18 anos de experiência, trabalhando com vários programas, desde a proteção de menores, criação da paz, segurança eleitoral, e está gestando projetos que proveem uma narrativa alternativa para jovens em risco. Anteriormente, ele trabalhou com o Safe World como gerente de Quênia e no escritório principal da organização. E ele também realizou trabalhos de consultoria envolvendo treinamentos, avaliações e pesquisa no Quênia e na África Oriental. Ele também é membro do Peace Actors Forum e o Dialogue Contact Group no Quênia. e também a Diretoria de Universidades Estudantes da Paz. Ele tem um mestrado em Administração de Empresas da Universidade de Nairobi e um bacharel em Política Urbana da Universidade de Roma. Chris, muito boas-vindas e é um grande privilégio tê-lo conosco. Muito obrigado, Ana Aor. Muito obrigado pela apresentação. Estou muito feliz em estar aqui. Ótimo, Chris. Em breve, por favor, explicar o que aconteceu durante o ataque terrorista em 2013. Bem, muito obrigado, Ana Aor. A Universidade de Garissa, agora é uma universidade, foi um dos principais ataques terroristas que ocorreu no Quênia. Ocorreu em abril de 2015. Durante esse ataque, foram quatro terroristas do Al-Shabam. Na parte da manhã, bem cedo, atacaram a universidade e tomaram reféns, uns alunos. Eu acho que, portanto, podemos concluir que a segurança estava um pouco precária e, perdão, estamos a ter problemas com a conexão. Talvez, Chris, ele está a congelar. Agora estamos a ouvir melhor. Se puder, em breve, dizer mais uma vez o que, novamente, o que o senhor estava a dizer. Houve, portanto, esses homens armados que tomaram reféns, a maioria desses alunos eram cristãos, alguns foram mortos. E quando as agências de segurança chegaram, essas pessoas armadas já tinham se... já tinham se estabilizado na universidade. chegaram um esquadrão de elite da polícia da capital e confrontaram os terroristas. A operação inteira durou um dia inteiro. Nós tivemos muito debate em saber por que demorou tanto para a polícia chegar. e não puderam chegar tão cedo para neutralizar os terroristas. No final do dia, 140, 142 alunos mortos e três soldados. O maior desafio e o que sempre perguntaram tinha relatórios de que houve inteligência antes de que talvez houvesse tal ataque. Surgiram perguntas por que a polícia não tinha agido conforme esses relatórios. Muitas ações foram realizadas pelo governo para mudar a infraestrutura de segurança. Mas foi um dos atentados mais tristes, mais mortais a atingir o país em termos recentes. Causou-nos a refletir muito. É, foi isso. Foi essa, em resumo, o ataque em Garissa. O senhor poderia falar sobre os fatores que contribuíram à mudança dos caráteres, das estratégias após o ataque da Shibab, da universidade? Sim. Em primeiro lugar, claro, o ataque da Universidade de Garissa causou muita reflexão, muita ponderação por parte do governo e das comunidades. Tudo o que estou a compartilhar é com base no que aprendemos da comunidade, da polícia. os membros da comunidade e membros da administração. Talvez seja também melhor entender o condado de Garissa. É um condado no Quênia. Sabe que temos um sistema antigo de governo inglês, o sistema de condados. fazemos fronteira com Somália antes da independência. Temos, bem, temos esses distritos que fazem fronteira e já que há muitos da comunidade somaliana na fronteira. foi decidido que Galícia ficaria no Quênia. Oi. sentia-se na época e a região, muitos queriam que a região se separasse do país e tinha muita resposta, muita reação militar a esse movimento. então é bom entender nesse contexto que após a independência houve essas tentativas de separar, de Garissa separar. Em 2010, o Interpol determinou que fosse uma das cidades mais seguras da região Garissa. Porém, passado um ano, quando o El-Shabaab começou muitas atividades, tornou-se um centro de muitos ataques. Em Garissa, em 2012, registramos um alto número de ataques violentos. Portanto, de 2010 a 2012, a situação mudou radicalmente. E houve um incidente em 2012 em que três soldados foram baleados e isso causou uma enorme resposta militar. Se verificarmos essa história da região antes do atentado de Garissa, nós podemos dizer que houve muitos problemas envolvendo ao El-Shabaab. Havia as forças de segurança tinham planos de várias maneiras de desdobrar os seus esforços. Eles também tinham problema de espancar pessoas, depois de utilizar muitos métodos repressivos à polícia da área. Isso causou muito descontentamento. e dessa forma quando foram conduzidos os ataques contra a polícia e as forças militares, eles não viram isso como o seu problema. Então, o Shabaab também atacou estabelecimentos por exemplo, em ações anti-muçulmanos, ataques a lojas, estabelecimentos comerciais. Havia o sentimento de que esse não era o problema da população cristã, etc. Mas, quando os recentes ataques aconteceram, houve uma mudança também na perceção que não era aquilo que se deveria fazer, não deveríamos permanecer indiferentes. então, a comunidade congregou-se. Uma das coisas que contribuíram para a mudança de estratégia, especialmente do lado do governo, é que as comunidades disseram ao governo que tinham vários desafios quanto aos métodos de segurança e à liderança da segurança. Talvez pudessem ter alguém de dentro da comunidade e acharam que o governo deveria considerar enviar agentes de segurança de outra região, mas eles eram então da comunidade sumaliana. Isso foi o que levou o governo a decidir mudar a estratégia de maneira que fosse mais eficaz. excelente, Cris. Obrigada. Foi interessante identificar o que aconteceu em novembro de 2012, o ataque e o assassinato desses três homens que estavam a mudar o pneu e nos mercados. Isso foi um momento em que a indiferença, como você disse, se tornou intolerável e alguém que tivesse a aparência de sumaliano ou de muçulmano tornava-se um alvo. Então, a comunidade fez pressão, mas ao mesmo tempo, como mencionou, como está documentado no Estado, no estudo de caso, houve uma mudança. A mudança veio da comunidade, isso é interessante. E eles tomaram a posição de que alguma coisa teria que ser feita para não haver uma escalada da situação. quanto a examinar as mudanças organizacionais que ocorreram no setor da segurança depois do atentado em Garrissa, depois do choque e do reconhecimento dos erros que havia, houve uma mudança notável, pode-se dizer, quanto à sua estrutura. Pode falar-nos um pouco sobre isso, Cris? Obrigada, Anuar. como pano de fundo, podem compreender que foi muito frustrante para toda a gente, o lado da segurança mas também do lado da comunidade, eles constataram que uma parte da população achava que não era problema deles. Uma das coisas, que o ministro responsável pela segurança admitiu que havia lacunas, que as coisas não estavam a funcionar bem. E claro que todos viram isso acontecer e das seis da manhã às seis da noite houve atividade para resolver os problemas mas também havia a questão do diálogo com os membros da comunidade. Pensou-se bem onde é que estão esses atacantes, eles devem dormir em algum lugar e então fez-se a recolha de informações mas então o presidente designou um comissário regional encarregado de fazer um trabalho nas províncias municipalidades ou condados counties em inglês e então esse comissário regional que costumava ser comissário provincial há uns anos atrás era somaliano e era uma autoridade respeitada na comunidade uma vez que ele foi nomeado trouxe um pouco de mudança na maneira como a segurança estava a ser aplicada na área em primeiro lugar ele ajudou a reconciliar as partes as duas partes de governo e polícia forças policiais e a população e isso ajudou a desenvolver ou a implantar a confiança e a responsabilização e muitos atribuem-lhe o crédito de ter removido obstáculos isso porque havia também dificuldades de comunicação na estrutura de segurança e também deram-lhe crédito por transcender os limites da área porque havia vários clãs do outro lado da fronteira na Somália e passou a haver uma colaboração entre eles e as forças do governo e outra coisa também a que lhe foi dado crédito foi lutar contra a corrupção e também levar a seu cargo a questão da ocupação dos jovens eles ele ouviu as queixas que foram feitas e atuou a comunidade passou a ter um novo programa de policiamento e pessoas que falavam sua ilha e em Bakumi há um programa chamado 10 casas a ideia foi que cada agrupamento de 10 casas os habitantes tornaram-se mais próximos e além houve reações diversas quanto a isso em Garissa quando aconteceu o ataque de Garissa havia ainda essa falta de confiança nas agências policiais e forças da ordem mas então ele conseguiu revitalizar essas estruturas e os comitês o comitê foi visto como atuando estava assim a lidar com uma questão de queixas e de corrupção contra a corrupção e também os perfis que eram feitos das pessoas então tratava-se de resposta à polícia quando havia uma questão a ser discutida havia então a presença da polícia mas mudaram também a sua abordagem às vezes acontecia um ataque e as pessoas começaram a desaparecer mas depois chamavam as pessoas de volta chamava-se Baraza foi muito surpreendente as pessoas não estavam habituadas a ver as pessoas presentes nos comitês então houve algumas dessas mudanças sim havia o novo comissário regional que conseguiu trabalhar nas questões que eram essenciais para policiamento e houve a participação de todos os atores e também houve parcerias que foram formadas com isso resultou em que passou a haver a possibilidade de problemas serem comunicados e se olharmos para o número de ataques que foram perpetrados de 2010 a 2015 e até 2017 esses atentados foram reduzidos em número e viu-se uma melhoria nesses relacionamentos que se tornaram mais positivos e também foram reformuladas as prioridades Obrigado Cris foi muito interessante ouvi-lo falar sobre como as coisas se passaram com esse dirigente que mereceu o respeito era da Somália mas também lidava com toda a gente você entrevistou várias pessoas na universidade e todas as partes as agências governamentais as forças policiais começaram a colaborar alguns deram-lhe crédito de ter removido obstáculos e de ter restabelecido as relações entre as estruturas do governo e as estruturas locais e isso mostra ou ilustra aquilo que chama de atividades corruptas e uma coisa importante também é que no programa viu-se que viu-se uma mudança em termos do assédio que era feito aos jovens e a falta de confiança no modelo de policiamento que falou Então em vez de agir primordialmente armar os agentes da ordem a sua estratégia foi aproximar os agentes da população tratava-se de pequenos pormenores por exemplo a questão da corrupção e da falta de eficiência Eu creio que o êxito principal como declarou no seu estudo é que ele conseguiu substituir essa intervenção forçada com uma que é baseada em duas coisas a confiança e a responsabilização Foi isso o que conseguiu restabelecer esse relacionamento E agora a minha última pergunta Chris falou sobre os benefícios dessa abordagem nova para lutar contra o extremismo violento Então como foi? Sim para a mudança de abordagem Essa abordagem foi forçada até certo ponto mas foi depois substituída pela abordagem baseada na confiança Eu diria que os benefícios disso foram em primeiro lugar a sua consideração de que a segurança era uma coisa comum a todas as partes uma responsabilidade de todos E as pessoas viam a segurança como sendo parte da responsabilidade no Cânia nós temos a divisão de funções distintas Então a segurança seria atribuída ao governo central Então essa segurança era mais um exercício de parceria Em 2016 as relações entre as comunidades e os agentes da lei da ordem foram melhoradas Essas relações melhoraram para ambos os lados que se escutavam mutuamente e foram capazes de resolver questões Mas um outro benefício muito importante é que há a possibilidade de reagir a atentados por exemplo quando são empregados agentes da segurança pode-se não ter os resultados esperados mas outra coisa que contemplamos no estudo é que algumas pessoas por exemplo acharam que Al-Shabaab também mudou um pouco devido à abordagem dessas forças de segurança quando quando pessoas acham que estão sempre a ser vitimizadas algo tem que ser feito para mudar essa situação em termos desses grupos terroristas outra coisa que achamos que foi importante no estudo de caso da Garrissa é que Ahmad Saleh era um bom líder empregou uma estratégia certa mas as pessoas perguntavam se o que é que aconteceu algumas das abordagens foram institucionalizadas para que não fossem apenas o atributo de uma pessoa mas sim de um instituto e as prisões não justificadas e outros tipos de coisas foram tratadas de outra maneira então se tivermos melhores instituições essa é a questão e em 2017 o governo do Quênia publicou um panfleto com temas relacionados com isso por um lado as forças da polícia não são os únicos responsáveis pela segurança e as comunidades locais têm que também entender que os agentes da ordem devem atuar de acordo com o estado de direito essas são algumas das coisas que já tínhamos em prática em garrissa mas uma coisa a terem atenção no estudo de caso da garrissa é que viram que esse modelo não deveria ter deficiências a mudança das culturas da cultura é importante as pessoas as coisas podem ser específicas e corresponder aos vários contextos por exemplo em relação aos condados ou municipalidades ao examinarmos esse manual sobre policiamento constatamos essas diferenças há abordagens em que se resolve problemas conjuntamente e há outros em que há uma transformação da polícia então mudanças nos modelos de comportamento também e isso pode ser visto em outros contextos podemos ter os mesmos princípios aplicados esses são alguns dos benefícios que se obteve ao utilizar abordagens diferentes e isso foi apoiado por dados quando se trabalha com dados pode-se ver que houve um número de atentados que dependendo da situação diminuíram no atentado da risa a polícia implantou as barreiras nas estradas mas devido a esse tipo de abordagem o efeito foi a redução nesses atentados esses são os tipos de benefícios derivados de uma abordagem diferente ou de enfrentamento dos desafios de segurança Há uma organização internacional onde mostra essas mudanças as autoridades interviram numa área e o resultado pode ser visto obrigado mais importantes é que as operações militares em si não podem parar a espalha do extremismo embora bem sucedidas em limpar a área de organizações extremas governos que não se alinam ao povo local eles não conseguem sustentar essa situação dado o sucesso aparente a segurança em Larissa é importante e o senhor avisou que no estudo de caso isso demonstra o que é possível quando há um rompimento desse modelo de segurança dura é importante isso mas se não puder depender não se pode depender somente exclusivamente desse modelo de segurança forte e duro os governos estão apoiar essas iniciativas contra a violência de suadir pessoas de integrarem esses grupos mas infelizmente mediante esses esforços como o senhor explicou eles são ineficazes devido aos seus métodos ninguém deveria idealizar ou dizer que o problema foi resolvido por vez mas sim podemos aprender as nossas lições e que as autoridades fazem tentativas significativas para reganhar a confiança pública e não lutar sujo como o senhor diz o senhor também falou da questão de confiar no homem mas também frisou que é muito importante que precisamos institucionalizar as mudanças que introduziria nesse caso a introduziria as mudanças por parte de alguém de confiança lutar contra a corrupção e a arbitragem os espancamentos e criar esses canais de comunicação com o público e criar confiança quando isso acontece sim nós realizamos algo mas obviamente o problema de extremismo violento requer uma abordagem mais holística temos que levar em conta o problema de educação da saúde temos que demonstrar aos residentes nesse caso de Garissa e aos muçulmanos aos não muçulmanos aos cristãos que eles todos têm o mesmo direito que os demais assim que o estudo tem demonstrado que as pessoas muitas vezes se alinham a esses grupos por se sentirem marginalizados estigmatizados discriminados muitos somalianos e muçulmanos no quênia se sintam ou tem a percepção de ser cidadãos de segunda classe para progredirmos essa marginalização de longo prazo precisa ser resolvido de longo prazo